O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Uma colisão entre uma moto e um carro deixou um jovem ferido na localidade do Garambé, o interior de Serro Grande do Sul. O jovem de 16 anos, que não teve o nome divulgado, bateu de frente a um automóvel Mercedes-Benz de cor prata com placas de Porto Alegre. A colisão ocorreu em um trecho de estrada reta que dá acesso à localidade de Picada da Cruz. Conforme populares, o jovem conseguiu se jogar da motocicleta, evitando um choque ainda mais forte contra o automóvel. A vítima foi encaminhada à unidade básica de Serro Grande do Sul e, posteriormente, encaminhada ao hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã, onde segue internado. Os passageiros do automóvel não ficaram feridos.